Não somos outros, ebros estou de sinto e sabe nem say é mas que é... as vezes estou de sinto e sabe Hamos estou de sinto e sabeTodas ohuchanrt gumbel não tenho sabeu isto de sinto e sabe man onde estas são de sinto e sabe? Mostram-nos o de sinto e sabe Mostram-nos o de sinto e sabe onde estas são de sinto e sabe onde estas são de sinto e sabe Mostram-nos o de sinto e sabe Mostram-nos o de sinto e sabe Dejanoszee vo descrimeñ tai Deveosiv sabe om de cre�csa a biz Mostra-nos o que eu te sinto e sabe 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 Faça igual que a mão estranha, hoje eu te espalhar Lugar de bombar, lugar que tá cheio Que eu já avance, te tais parar Ninguém te pensa na seite E ninguém te deve parar Vou sentir que vou ter que se dão tão bem Mostra-me de ser no vidro Vou bem-lhe para passar, sabor Temos a segurar, sem sentir Segura pra ele, segura pra lá Vou-te sentir calor nos movimentos Cabo-lhe, vou-te sentir, sabe que se não Tá a fazer bom trevimento Quando eu te rebolar, vou-te dizer crê Ele é o magno, chamos e aperto Quando os orientais, me cintura Um topo de conchê, que é segura Onde os outros sentem, sabe? Onde os outros sentem, sabe? Mostra-me os outros sentem, sabe? Onde os outros sentem, sabe? Onde os outros sentem, sabe? Mostra-me os outros sentem, sabe? Onde os outros sentem, sabe? Onde? Onde os outros sentem, sabe? Mostra-me, mostra-me os outros sentem, sabe? Mostra-me, mostra-me os outros sentem, sabe? Vê-me, onde os outros sentem, sabe? Vê-me, mostra-me os outros sentem, sabe? Mostra-me, mostra-me os outros sentem, sabe? Também, 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 também Obrigado.